Bom gente, esse aqui é o sistema de tracker. O que é isso? Esse sistema aqui é uma placa móvel, um sistema que faz a placa girar de acordo com o sol. Isso é muito legal porque a gente vê que ele pega toda a melhor angulação e o sistema dele aqui é todo mecânico através do motor e também através de um painel que vai comandar. Ele gira essa placa para pegar o movimento do sol e conseguir captar mais energia, gerar mais energia captando mais intensidade solar aí. Muito legal, muito massa essa novidade aí. É pessoal, e essa aqui está sendo uma telha muito comentada aqui na feira. Já se tem estudos aí sobre a telha solar, a Tesla mesmo desenvolveu, mas essa aqui já está pronta para entrar no mercado e ela, 30 watts cada telha dessa gera, você interliga todas elas e em vez de você estar adquirindo placas e colocando, você já pode fazer o seu telhado já para a espera fotovoltaica. Então, essas telhas estão sendo bastante faladas aqui na feira.